Vem aí, Júlio César! Júlio César Brasil! Vem aí, Júlio César! Eu quero o teu amor, sem teu amor, Maria, fui entender o quanto eu sofri ao te perder. Você partiu um dia sem um adeus. Deixando uma tristeza nos olhos meus. Minha Maria, minha Maria, eu peço por favor. Volte, Maria, volte, Maria, eu quero o teu amor. Minha Maria, volta, Maria. Minha Maria, volta, Maria. Minha Maria, volte, Maria, onde estiver. Minha Maria! O que passou? Vem reviver agora um grande amor. Minha Maria, minha Maria, eu peço por favor. Volte, Maria, volte, Maria, eu quero o teu amor. Minha Maria, minha Maria, eu peço por favor. Volte, Maria, volte, Maria, volte, Maria, eu quero o teu amor. Vou te buscar, Maria, onde estiver. Com todo amor que tenho por ti. Opa! Mais um sucesso Brasil! Doji, doji, doji. E esse é do tempo do Domingos Barbosa! . . Quando tu partiste Me deixaste o teu olhar Triste aqui dentro De mim Tu Estás longe Mas posso Dizer Que Ainda vives Aqui Tu Que sabes Quanto eu Te amei Tu Que sabes Que chorei Tu Muito além Longe daqui Tu Que existes De ser Em homenagem Em homenagem A ti Tu Tu Que sabes Que existes Daqui Tu esperas Por mim Onde Onde Estiver O que fizer Tudo Vai dizer Que estás Que estás Cada Cada Segundo Que sou Infeliz Mas Me aproximo De ti Tu 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 Existe Estou emocionado Estou emocionado Porque ele Lembra Quando eu comecei Nos programas Infantis Da TV Tupi Programa Com Pai Noel Menores da Semana Então a gente tem Uma história Você está pensando Que ele não ia lembrar Disso Olha Romão Eu estou muito Feliz Por ter prestado Homenagem Aos dias Ao dia Das mães Eu estou emocionado Porque eu falo A primeira música Minha O Vou Te Buscar Maria Que graças a Deus Foi sucesso No Brasil Todo Portugal E outros países As mamães Marias Então Eu estou emocionado De poder Homenagear As mamães Né Nunca aconteceu isso Na minha vida É verdade Né Então Romão Olha que Deus Abençoe vocês Da produção Do programa Porque É isso que nós Vivemos O cantor Não vive sem o público E vocês São muito Importante Para nós Muito Muito Verdade Olha Eu Toda a produção Acho que o Brasil Inteiro Está emocionado Agora com a sua presença Obrigado Você é um mito Da música popular Brasileira Você é uma pessoa Que aonde você vai É sucesso Graças a Deus Estamos muito felizes Com isso Eu quero aproveitar Eu quero aproveitar Romão Dizer que Quem gostar de mim Das minhas músicas Eu estou com um canal Exclusivo no Youtube Cantor Júlio César Oficial Quem quiser dar um like Eu vou ficar muito contente Eu vou Tico vai Vamos fazer o seguinte Fica aí Que depois você canta mais Para nós Eu canto mais uma música Que eu vou lançar daqui a pouquinho A música nova Tem uma peça que o Júlio César Só cantou romântico Eu sou romântico Lógico Fica aí Porque o pessoal Em casa está querendo Então vamos fazer eles Esperar um pouquinho Obrigado Matar a saudade Até já Tá bom Tá aí Vamos a prazer Júlio César Pra dar prazer Todo mundo alegre Vamos lá Esse amor é bom demais Júlio César É bom demais O amor que a gente faz Com tudo assim Não tem jeito Eu quero mais É bom demais O amor que a gente faz Gostoso assim Não tem jeito Eu quero mais Esse amor virou mania Não tem hora em nenhum lugar É de noite É de dia Começar não quer parar Quanto mais a gente ama Muito mais a gente quer No tapete ou na grama Quando eu quero Ela quer É bom demais O amor que a gente faz Gostoso assim Não tem jeito Eu quero mais É bom demais O amor que a gente faz Gostoso assim Não tem jeito Eu quero mais Alô potência Júlio César Brasil Alô potência Brasil É bom demais É bom demais É bom demais O amor que a gente faz Por tudo assim Não tem jeito Não tem jeito Eu quero mais É paixão desempreada É paixão desempreada É paixão desempreada É bom demais É bom demais O amor que a gente faz Não chegando ao final É bom demais O amor que a gente faz Gostoso assim Não tem jeito Eu quero mais